Música Rolou uma grande treta entre Daiane Bezerra e Rico Oi pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo Ontem aconteceu o São João da Vila, né, do Carlinhos Maia E teve ali vários convidados Entre eles, Daiane Bezerra e Rico Acontece que acabou rolando a confusão entre eles E como vocês já viram aí no comecinho do vídeo Rolou agressão Sim, gente, agressão Música 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 Gente, eu estou toda machucada Minhas pernas são machucadas Eu estou com o meu dente quebrado Estou toda machucada Pescoço, cabeça, tudo Eu fui agredida por um homem Um, dois Eu fui agredida por um homem e uma mulher Se fosse só ela, Daniela, tudo bem Mas ele trouxe ela para colocar de frente Para ele poder bater em mim Ele é um covarde Ele é um covarde Eu estou na delegacia, gente Eu estou aqui, olha Ele é um covarde No décimo primeiro batalhão Para poder Se acalme, se acalme Eu não aguento, mãe Eu não aceito Eu não verei Eu não sei se acalme, não sei se acalme Eu não sei se acalme, não sei se acalme Eu não sei se acalme, não sei se acalme Eu não sei se acalme, não sei se acalme on A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um contra a história, outro contra a outra Então a história está assim A primeira história é que o Rico foi tirar a satisfação com a Daiane Por conta de um sprint que ela começou a expor Do namorado dele E ele foi lá e tirou a satisfação com ela E acabaram se agredindo A outra história é envolvendo Uma irmã do Rico Que aparentemente é essa menina que está no meio dos dois no vídeo E que aparentemente é ela que pega o copo Da mão da Daiane e taca na cara dela E começa o porradeiro E pessoal, vocês estão do lado de quem nessa briga? Comenta aqui embaixo sua opinião Que eu quero muito saber E aí E aí